Imagens do Sistema Solar, feitas por dois alagoanos, foram escolhidas pela NASA como as mais bonitas registradas em dois dias do mês de abril. A dupla de premiados faz parte de um grupo de associados do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas. Vamos ver agora na reportagem de Leandro Santiago. O eclipse nos céus dos Estados Unidos. Quem fez essa imagem foi esse estudante aí, com cara de gringo, mas é alagoano. Ele se chama David Duarte e mora no Texas. Repete a imagem, vale a pena. No último dia 8, esse registro foi escolhido como a imagem mais bonita do dia pela NASA, que todos os dias faz essa seleção. Com esta outra imagem. E mais esta aí, já são três conquistas de associados do Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas. É uma importância muito grande, que é um reconhecimento de uma agência estatal mundialmente famosa, que é a NASA, onde todo dia eles escolhem, no mundo todo, uma foto premiada. E os sócios do CEAU já conquistaram por três vezes. Uma em 2020, a segunda agora em dia 8 de abril de 2024 e a última mais recente, dia 19 de abril de 2024. Esta de uma nebulosa, que é uma nuvem de poeira cósmica na Via Láctea, foi tirada no CEAU mesmo, pelo Demison. Pensa no trabalho que dá para fazer uma imagem sim. Você pensa que é tirar foto com o celular? Não é não. O processo tem algumas etapas que a gente precisa seguir. O primeiro é fazer o alinhamento da montagem equatorial, que é a base em que o telescópio fica sobre. Então a gente faz o alinhamento disso com o sul celeste. Depois de apontar para o objeto que a gente deseja fazer a captura, a gente regula o computador ou um microcomputador, que é o caso dessa montagem que a gente usa aqui. A gente define quantas fotos e qual o tempo de exposição de cada foto. O computador se encarrega de fazer essa captura. Após essa captura ser realizada, quando a gente já acumula em fotos uma quantidade de horas, por exemplo, de três, quatro, cinco, seis horas, a gente empilha isso no computador e faz a edição para finalmente a gente ter o resultado, aquela imagem que vocês viram lá publicada no site da NASA. O equipamento para fazer esse tipo de foto é caro, custa cerca de 40 mil reais. O programa de edição não tem pirata e custa a bagatela de 2 mil reais mais ou menos. Mas nada disso adianta sem um terceiro fator, o humano. Paciência, sensibilidade, determinação, porque a gente tem uma poluição luminosa muito intensa aqui na cidade, então a gente tem que usar filtros e a gente tem que fazer muito mais tempo de exposição do que em outras regiões que tem menos poluição luminosa. E tem que gostar, tem que ter amor. E esta terceira imagem do planeta Marte também foi feita nos céus daqui. Mas se você não tem um telescópio desses, não tem problema não. Dá para qualquer um ver imagens como esta. Pode nos visitar aqui em nossa sede na Usina Ciência, que fica na Avenida Aristeu de Andrade, 452 Farol, todos os sábados, gratuitamente, aberto. Não precisa fazer inscrição a partir das 19 horas, onde nós vamos utilizar telescópios aqui para observação da Lua, observação das estrelas aglomeradas, nebulosas e objetos em geral. Legenda Adriana Zanotto